E o Vale Shopping está aqui na Encel, máquinas e equipamentos. E hoje a gente vai estar falando de uniformes, né Celito? Isso mesmo, o uniforme de todos os modelos para personalizar a sua equipe, de acordo com os padrões da sua empresa. Tem que passar aqui para conferir. O telefone do endereço está no seu vídeo, não perca mais tempo, Encel. Soluções inteligentes para a sua empresa.